O que você falou? Era só os maiores monstros do futebol do outro lado e você jogando no time mais modesto, pá. Tendo que correr atrás dos caras. Era foda. Tomou muito rolinho, tomou muito gibrisinho. Bacaralho. Eu sou Bolívia. Editor desse impedido. Suera sem limite, se não aguenta tá furido. Eu sou Bolívia. Preparado. Falou um monte de mentira aqui agora. Ai, 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 Brasil. Quase arrebentei o corinho aqui do meu tamborzinho igual. Esse maluco aqui batia na bola com uma certa força e às vezes ele dava sorte e a bola entrava, né, Assunção? Os goleiros deixavam. Os goleiros deixavam. Eu dava a metade do bicho pros goleiros. Combinava tudo antes do jogo. Alguma das faltas eu confesso que eu não queria fazer. Verdade, vamos falar cedo agora. Teve algumas faltas que eu tentei cruzar. No último jogo que o Madrid foi eliminado, o cara bateu uma falta, muito boa falta. Melhor não sei o que. Mas muitas vezes naquela posição ali, o cara vai cruzar. Ele deu sorte que a bola entrou, o goleiro deu dois passinhos pra frente e depois não deu pra voltar. E aquela do Ronaldinho na Copa? Foi cruzar. Porque daquela posição ali é impossível o cara chutar pro gol. O Ronaldo é um mago, é um bruxo, igual dizem, né? Mas daquela posição ali ele foi cruzar, certeza. Ainda mais pra quem é destra, que a bola tá indo pra frente. Não tinha nem a desculpa do efeito. A bola tá saindo, né? A bola tá saindo pra frente. Quem bateu falta aí, mesmo você. Você entende um pouquinho, dá pra perceber que você entende um pouquinho. Porra, um pouquinho a gente manja, né? Ô Assunção, você é primo do Marco Senna? Sou. O que ele te ensinou e o que você ensinou pra ele? Ele me ensinou porra nenhuma. Não, mentira. A gente é praticamente na mesma idade, né? Ele é um mês mais velho que eu. A gente começou junto em Americana também, no Rio Branco. Os dois de volante começaram já ou? Já. Quando a gente era moleque, a gente era tipo meio atacante, camisa 10. Mas chegou no time profissional e falou, peraí, você não tá com essa habilidade toda, não. Dá um passinho pra trás, vai marcar que é melhor pra você. E aí eu fui pra segundo volante. Não era um primeiro volante, aquele volante de totalmente marcação. Eu nunca fui de marcar, eu sempre roubei muito. O negócio de marcar não era a minha, eu gostava de jogar. Os outros corriam e eu pensava. Também os outros cavavam a falta pra você também. Aí eu decidi. Aí eu ia lá, decidi e ele saia tipo, muitas vezes, como o herói do jogo. Não fazia porra nenhuma no jogo e saia como o herói. É isso que fica na história. Mas quando eu comecei americano, eu pensava, cara, de volante, mas pra mim aparecer na televisão segunda-feira e na quinta, nos programas de esporte, os volantes não aparecem. Tem que fazer gol. Então, de alguma maneira, eu tenho que fazer alguma parada. E aí foi onde eu comecei a treinar muito, treinar falta. Via muitos jogos do Corinthians, não sou corintiano, mas respeito muito a nação corintiana, os torcedores, clube, enfim. Você é santista, né? Sou santista, sou santista. E eu via jogos do Corinthians pra quê? Pra ver o Marcelinho bater falta. Era um absurdo. Era uma coisa de louco. De qualquer lugar, né? Escanteio, falta lateral, falta frontal. Pra mim foi o melhor. Pra você foi o melhor? De todos. Meus treinamentos eram visando o Marcelinho Carioca. Se eu não for igual, eu quero chegar perto, eu quero chegar próximo. Então, por isso que eu treinei muito. Eu treinei muito na minha vida pra fazer alguns gols de falta. E nas peladas de rua de moleque, você já metia aquela porrada na bola que assustava os moleques? Já, já. Desde pequeno, já fazia alguns gols de falta. Até porque eu sempre chutei forte e a molecada era baixa. Então, no campo era muito fácil. Só chutar a bola alta era o gol. Depois dessa peladinha ali, era... Vamos ver quem chuta mais forte. E cada vez você ficava colocando a bola pra trás. Mas, muitas vezes, não é a força, é jeito. O cara que chuta muito forte, ele bate muito forte uma falta, ele não tem direção. O cara que bate colocado igual Juninho, Pernambucano, Marcelinho, Ronaldinho, Zico, Rogério Senne, grandes batedores de falta. Esses caras eram especialistas porque eles marcavam o lugar e a bola tinha que ir ali. Agora, se você pega um cara que chuta forte, ele vai mirar o gol. E se erra, vai fora de sábio. Roberto Carlos tinha direção? Força. E o efeito branco, força total. Se você pegar uns caras que batem de perto, próximo, e uns caras que batem de longe, forte, os caras de perto vão ganhar muito fácil. Como a gente já começou falando de falta, eu vou fazer todas as perguntas que mandaram no Twitter aqui sobre isso, porque você é muito conhecido por ser um dos melhores batedores, né? Você se considera no top 3 de batedores de falta do Brasil? Me considera. Marcelinho primeiro, mas você tá falando a história? Dos últimos 30, 40 anos, vai. Marcelinho, Juninho Pernambucano, e aí tô eu, aí Zico. Muitos vão falar, ah, a sessão tá louco e essas coisas todas. Sim. Mas eu recebo muitas mensagens no Instagram, aí tem Zico, tem Pirlo, tem Beckham, tem Ronaldinho, tem Roberto Carlos e tal. E os caras tudo com 100 gols, 70, 50. Eu tenho 124, então, ou seja, se alguém tiver mais aí, que coloquem, porque eu não sei. Bolívia, pergunta pra ele se ele colocava o Tote de lado na hora de bater uma falta. Eu falo, dá uma seguradinha aí, campeão. Tote, Batistuta, esses caras ficavam todos de lado. Os caras pegavam a bola, eu falei, desculpa, rapaziada, mas isso aqui é pra mim. A qualidade de vocês é outra parada. Agora, bola parada aqui, deixa que eu resolvo. E nunca teve problema. No primeiro ano de Roma, eu tive problema. Tive problema não com o Tote, mas sim com o treinador. Porque o treinador, muitas vezes, eu queria treinar, e aí ele falava, não, vai embora. Não quero que você treine, tem jogo. Eu não sei se era com medo de eu me machucar ou com medo de eu tirar a vaga do Tote de batedor de falta. A partir do segundo ano aí, começou a me dar a chance, me dar moral, e eu comecei a treinar, comecei a fazer gol aí. E o Tote nunca ganhou com esse tipo de coisa. Não, não. Ele é firmeza? Cara da hora, cara bacana, humilde. Eu acho que na nossa vida, assim, se tem alguém melhor que você... Eu sempre falava isso, muitas vezes, nos treinamentos. Vamos treinar? Marco, vou treinar com você, beleza? Mas domingo eu quero que eu bater falta. Eu quero bater no jogo também. Falei, beleza. Se você fizer mais gol de falta aqui no treino que eu, domingo você vai bater falta. Só que nunca ninguém fazia, então por isso que eu bati a Torres. Lógico, né? Então, qual foi o goleiro mais brabo que você já meteu um gol? Que você ficou feliz de ter furado esse goleiro e falar, Torres, tomou o gol meu. Vou falar dois caras que eu gostava de fazer gols nele. Que eram caras, na época da seleção espanhola, que era o Molina, que jogava no La Corunha, e o Canizares, que jogava no Valencia. Então, esses dois caras, sempre quando a gente jogar Betis e Valencia, Betis e La Corunha, eu fazia gol. Mas o melhor de todos que eu fiz e não foi de falta foi o Buffon. Roma e Juventus, eu meti um gol na gama de 2 a 0 em Turim. Batistuta fez um gol e eu fiz o outro. Uma jogada de bola rolando. Não foi de falta, mas se a gente tá falando do goleiro mais foda aí, pra mim foi o Buffon. Jogar com o Batistuta deve ser foda, né? Os defensores tinham praticamente, digamos, medo. Olhava o Batistuta, bichão grandão, alemãozão, cabelão, parecia uma juba de leão. E ele atropelava os caras, de cabeça, a hora que a bola pintava no pé, sai da frente. Fiquei que era muito foda. Aquela época da Fiorentina dele com o Edmundo você pegou lá, não? Edmundo, Batistuta e Rui Costa, né? O Rui Costa era o português que jogava pra caramba. Jogava muito, eu peguei essa época também. Eu peguei numa época da Espanha e na Itália, que o campeonato que você via assim, cada time tinha 5, 6 caras. A gente ia jogar contra Juventus, tinha o Zidane e o Del Piero na Juventus. Nedved também. Davids. Também, que era o meio campo, né? Trezeguet. Porra, era esses caras aí. Aí você ia jogar contra o Milan, tinha o Boban, o Maldini. Pô, eram os caras top. A Inter era o Ronaldo Zamorano. Ou seja... Que é isso. Então era foda de jogar o campeonato. Não hoje. Hoje a gente vê o campeonato mais disputado do mundo, que eu gosto às vezes de assistir, é o campeonato inglês. Tanto é que metade agora das finais da Champions, metade das quartas, quatro ingleses. É, isso aí. Você foi da base do Rio Branco de Americanas, fez a base lá e nunca escondeu que é Santista. Quando você foi pro Santos, é diferente você jogar no time que você torcia quando era moleque? É diferente. A felicidade é muito grande, cara. Porque na minha época eu lembro que estavam os quatro times grandes interessados no Marcos da Sussão. Conites, Palmeiras, São Paulo e Santos. Eu tive um empresário que o nome dele é Eli Coimbra. Era o filho do Eli Coimbra, antigo jornalista que trabalhou na Band, o caramba. Saldoso Eli Coimbra. Isso. Eu lembro que o Palmeiras de 96, a possibilidade maior era o Palmeiras pra ir pro Palmeiras. Mas aí nós tivemos a conversa, onde o Palmeiras de 96 tinha Djalminha, tinha Rivaldo, tinha Luizão, tinha Miller, tinha Flávio Conceição, tinha esses caras todos. E o Santos tinha o Giovanni, tinha Marcelo Passos, Giovanni saindo, o Santos tinha acabado de ser 95 vice-campeão brasileiro e tinha a possibilidade de muitos jogadores saírem. Então nós tivemos essa conversa, Marcos, é o seguinte, você quer ir pro Palmeiras onde tem todos esses caras e vão falar, ah, tem um Marcos Assunção no Palmeiras. E no Santos, de repente com a saída de muitos jogadores, ah, tem o Marcos Assunção. Então um e o, é muita diferença. Ó, tem o Marcos Assunção lá no Santos. Jogador pensa nisso na hora? Eu sempre pensei, eu nunca fui um cara acomodado, eu sempre quis jogar, no entanto que lá no Roma, o Cafu que me segurou, Cafu e o Odair, mas eu joguei uma cadeira no capelo. Depois de uma reunião antes do jogo, eu peguei a cadeira, joguei nele, porque tipo, a gente tinha jogado o Roma e Milan, já ganhamos de 1 a 0, dei passe pra gol, ganhei troféu de melhor jogador em campo e tal. E no outro jogo, eu fui cortado. Cortado? Cortado? Nem no banco? Fui para o arquibancada. Por quê? Porque lá ele tinha esse negócio, tipo, ó, vamos jogar contra o time mais forte. Naquela época eu era meio franzino, magrinho, tinha acabado de sair do Brasil. Ó, vamos jogar com o time mais forte, então precisa de um time mais pesado, alto, isso e aquilo. Eu falava, gente, tinha aquele negócio de rodízio. Eu não queria esse negócio de rodízio, eu não tinha essa mentalidade do rodízio, então eu queria jogar sempre. E na Europa tem essa mentalidade, você joga na quarta e no domingo você tá lá na arquibancada. E aí, terminou a reunião, puto da vida, o Capelo Marcos, ó, você vai ficar na arquibancada, vai jogar fulano, beltrano, cicano, meu banco é esse, esse, esse. Aí, eu fiquei, terminou a reunião, joguei a cadeira nele, é que é isso. Mas acertou? Pegou na perna dele, né? Aí veio o Cafu, veio a daí, calma, calma, não é assim aqui, os caras já estavam lá há algum tempo. Não, aqui é normal. Ah, normal? Nenhum. É normal, meu. Aqui é liberado palavrão, viu? Aqui tá liberado. Não, mas aqui tem muito moleque, muita criança aí. E eu sou um exemplo pras crianças. Você jogou nessa época aí, Assunção? Que nem você falou, era só os maiores monstros do futebol do outro lado e você jogando no time mais modesto, pá, tendo que correr atrás dos caras. Era foda. Tomou muito rolinho, tomou muito gibrisinho. Caralho. Era um tal de balançar pra lá de Zidane. Pô, cansei de marcar o Zidane no Juventus. Falei, pô, saí da Itália, fui pra Espanha, pro Betis. Ele foi pro Real. Falei, aleluia. Uf, meti um X assim, Zidane. Uau! Não vou jogar mais. Pô, um mês depois me enxerga Zidane no Real Madrid, velho. Aí eu falei, mano, esse cara tá me perseguindo, não é possível. Pô, aí jogava contra Zidane, contra Ronaldo, Raul, Figo, Beckham, no tempo dos galácticos. Aí eu vou pro Barcelona, vai jogar no Barcelona, tinha Ronaldinho, o Eto'o e o Messi começando, numa fumaça desgraçada. Aí eu jogava contra o Barcelona, Ronaldinho, meu parceiro, jogava junto na seleção e tal. E ele jogava meio que aberto pro lado esquerdo. Muitas vezes ele pegava a bola e vinha pro meio. Aí quando ele tocava, eu encostava perto dele, Ronaldo. Puta, o Vaterol falava que cê é ruim pra caralho. Ele tava falando a semana toda que ia te arrebentar, velho. Vai lá pro lado, vai lá. Mostra pra ele que é tudo ao contrário. Mostra pra ele, viado. Cê tá fazendo o quê aqui? Vai pra lá, seu lado é lá, meu. Dos gringos, quem foi o cara mais embaçado de marcar que cê falou, mano? O Zidane. O Zidane. Cê vê os vídeos dele, né, meu? Ele ficava balançando, passava a bola pra lá e pra trás. Ele parecia um cara lento. Ele não era lento, meu. Ele tinha passada larga, meu. Parecia que era lento. Cê falava, não vai chegar. Aí cê metia pra ele, cê colocava a perna e já tinha passada. Não, e qualquer uma das pernas era igual pra ele, né? Dominava cada esquerda. Dominava já dando aquele giros free, né? Dava giradinha, pisada na bola. Era uma coisa de louco. Europeu que eu joguei contra foi o mais embaçado de marcar. A gente foi em 98. Cê tava jogando pelo Santos que cê foi chamado a primeira vez pra seleção. 98. Por que cê acabou não jogando mais na seleção brasileira? Porque tinha muita concorrência nessa época. Tinha muito cara bom na posição e tal. Tinha muito cara bom, cara. Mas eu jogava bem, eu era bom de bola. Na minha posição eu era bom. Foram 11 jogos na seleção. Fiz um gol só de falta. O goleiro deixou. Esse o goleiro deixou de verdade. O goleiro tomou um frango da porra esse dia. Tá gritando, olha só. Brasil e Rússia, acho. Então foi esse o único gol que eu fiz. Poderia sim ter mais tempo na seleção. Mas infelizmente, como você disse, naquela época tinha muito cara bom. E eu acho que um jogo que nós fizemos numa Copa América no Chile, onde nós perdemos de 3 a 0. E esse jogo foi meu último jogo na seleção. E era eu, o amoroso, o Alex, o Zé Roberto, o Cafu, o Antônio Carlos, enfim. O treinador era o Vanderlei Luxemburgo. E nesse jogo nós, pô, o time do Chile era um time bom. Tinha Ivan Zamorano, Marcelo Salas, era um time legal. E quando eu cheguei aqui, cara, meus amigos tudo falando, cacete, Marcos, Galvão Buenand te quebrou, te massacrou nesse jogo. E eu falei, é mesmo? Puta, ele falou um monte de besteira, falou um monte de merda e te botou lá embaixo. E aí foi onde eu comecei a pensar, né? Depois desse dia, nunca mais voltei pra seleção. É, a televisão faz isso, né? A televisão tem muito esse poder de dar moral. Você vê que, vamos falar nos dias de hoje, né? Tem muita gente aí que é convocada que você não sabe nem quem é. Na nossa época, na minha época, era muito diferente. Na minha época, era gente boa de bola. Era diferente mesmo. Ó, outro cara aqui da Globo aqui, que acho que nunca te criticou como o Galvão criticou, é o Caio Ribeiro. Você e o Caio Ribeiro estavam no Santos e foram trocados pelo Atirson e pelo Lúcio. Foi você que quis ir pro Flamengo? Ou o Santos que te empurrou e falou, vai, Sussu, vai lá? Foi o Leão que me mandou pro Flamengo. Foi o Leão. Foi o Leão que me mandou embora. Foi assim, a gente jogou uma Copa do Brasil em 98, Santos e Bahia. Nós empatamos 3 a 3. Eu fiz os 3 gols de falta. No outro dia, o Leão me mandou pro Flamengo. É porque ninguém pode brilhar perto dele. Ele que tem que brilhar. O Leão não deixa ninguém brilhar. 3 gols de falta no outro dia. Aí foi eu e o Caio. Fomos pro Flamengo. 9 meses no Flamengo. Muito feliz. Foram 9 meses, 7 gols. Foi bem bacana. Você sempre fala com carinho dessa passagem pelo Flamengo. Você acha que faltou um título pelo Flamengo? Eu acho que eu joguei pouco lá, né? Tipo, eu acho que se eu ficasse mais tempo no Flamengo, eu provavelmente conseguiria um título porque acho que todos os times onde eu passei, eu consegui. Tive sorte de jogar em grandes clubes, principalmente aqui no Brasil. Eu joguei em 3 belos clubes. Foi o Santos, de um camisadé chamado Pelé. Foi o Palmeiras, de um camisadé chamado Ademir da Guia. E o Flamengo, de um camisadé chamado Zico. Então eu tive essa sorte de jogar nesses 3 clubes. E 3 clubes que nunca caíram. Peraí. 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 Não, eu achei que era, depois eu pensei. Mas isso aí é normal. Isso aí é a dificuldade do Campeonato Brasileiro que faz isso aí. Você jogava com o Romário na época do Flamengo, cara. O baixinho era danado. Você cruzava as bolas pra ele nessa época? Nem precisava, ele resolvia. Ele resolvia. Ele era foda. Já que pode falar palavrão. Pô, aqui é liberado. Pô, o baixinho era foda. Foi o atacante mais foda que você jogou no último time? Ah, eu joguei com cara bom, né? Eu joguei com o Ronaldo também. Batistuta, Sonny Anderson, Elber. Denilson, amoroso. Eu falo que na minha carreira eu joguei com e contra os melhores. Valdívia. Pra mim, cara, foi um dos melhores camisas 10 que eu joguei. Porque é um cara com uma extrema habilidade que poucos jogadores têm. Jogar com o Valdívia era muito fácil. Não tenho nada que falar do Valdívia como meu companheiro de clube, cara. Tive problema com ele, como muitos jogadores e ex-jogadores tiveram em seus clubes que passaram. São problemas que dentro da nossa casa a gente tem problema. Claro. Uma pergunta aqui que mandaram pra você, Assunção. Vamos lá. Normalmente você é lembrado por ter sido um cara que tinha e talvez ainda tem muita habilidade em cobranças de falta, resultando muitas vezes em gols. Mas você acha que o pessoal lembra apenas disso? Que outra qualidade, então, você destacaria que você tem? Isso aí vem de muito treinamento. Mas uma das qualidades que eu tenho e levo foi de tudo que eu quero. Eu batalho muito pra conquistar, sabe? Eu nunca tive nada fácil e tudo o que eu almejo, tipo, eu quero essa câmera aí. Mas vou trabalhar muito pra conquistar, sabe? Hoje todas as coisas que eu tenho, eu dou muito valor. Porque eu morei num barraco de madeira. Eu nasci num barraco de madeira, na favela. Meus pais trabalhavam muito. Trabalharam muito pra sustentar eu e meus três irmãos. Eu sou mais velho de quatro, me fodi. Mais velho sempre se foge. Antes de jogar futebol, antes de ir pra Americana com 17 anos, eu trabalhava de futebol e lá na Estação da Luz andava pra cacete. Vamos deixar isso pra lá. Girava as pastinhas? Puta aqui, mano. Isso aí aqui, ó. Isso quando eu esqueci, em cima do fliperama, né? Você parava no barzinho, esquecia. Você andava a 300... Caralho, o envelope. Os documentos. Volta o envelope e ia lá, porra. E tava lá o envelope em cima do fliperama. Tinha o bigodinho ou não? Normal, né? Isso aí é normal. Quem não tinha? Quem da minha idade? Pra baixo, quem não teve? Tinha cabelo? Tinha também. Qual que era o estilinho? De boa. Cortadinho, requinho. Requinho na época a palavra. Requinho, miliquinho. Então era de boa. Então, cara, eu sempre fui um cara muito determinado. É difícil? É difícil. Mas eu vou atrás. Eu vou conseguir. Vou trabalhar pra isso. E conseguiu, né? Olha aqui, ó. Mais uma. É possível um jogador normal se tornar um grande batedor de faltas somente treinando? Porque, hoje em dia, o futebol brasileiro não tem mais jogadores que batem faltas. A seleção, inclusive, tá há muitos anos sem um batedor de faltas. E eu queria saber contigo. É uma questão de dom ou de treinamento? É um pouquinho de dom. Mas eu acho que é muito mais treinamento. Na minha época, o nosso compromisso era com o clube. A gente não marcava nunca compromisso depois. E se tivesse compromisso, o compromisso esperava. O que acontece é que o jogador marca um compromisso. O treino não começa às quatro. Normalmente são duas horas de treino. Ah, vamos marcar seis, seis e quinze, seis e meia. Aí chega o treinador e faz uma reuniãozinha antes. Já demora meia hora, quarenta minutos. Já vai atrasar. Aí é onde o cara treina, já correndo. Temer o treino, já sai correndo porque tem um compromisso fora do treinamento. Então não te dá tempo pra você ficar lá meia hora, quarenta minutos mais treinando falta, treinando pênaltis. Acho que o jogador tem que querer mais um pouquinho. Nos meus últimos clubes, já com trinta e oito anos, quase trinta e nove... Continuava treinando. Continuava treinando. Porque eu sabia que ia chegar num jogo, ia ter uma falta e nessa única falta eu ia ter que fazer o gol. Então, essa confiança, o treinamento é que me dava. E eu tinha essa confiança. Eu chegava, na hora da falta, eu pegava a bola e falava... Bom, essa aqui é gol. Vamos guardar. Vambora, gol. É isso, mano. E aquela fita que você salvou o Denilson lá na Espanha? O Denilson foi salvo várias vezes, não foi só uma, nem duas, nem três, várias, mano. Então conta uma fita que você não contou em nenhum lugar. Pode ser recente também. Recente, recente. Essa aí eu nunca contei. Ó, Denilson, vou contar essa, você tá fodido agora. Denilson fez um jogo há uns dois anos atrás, três anos atrás, lá no bairro dele, em Diadema. Sussão, vem aí, meu. Pô, vou fazer um jogo beneficente aqui, vou arrecadar uns alimentos aqui pra população aqui. Vem, que ele sempre vem no meu jogo aqui. Eu falei, Denilson, é meu irmão, velho. Vambora. Beleza, chegou lá, tava eu, o Denilson, o Dexter, o Cafu. Tinha uma galera boa lá. O Fred não foi, né? Não, o Fred não foi. Normal não é Fred. Normal ser no Wiener. Tudo bem. Mas era um jogo contra o time lá do bairro dele. Ou seja, não era um futebol beneficente, onde junta vários caras, amigos. Não, não, era um jogo contra o time. Era um contra. Era um contra. Beleza, vamos jogar. Tamo lá jogando, tal, não sei o quê. O cara do time deles pega a bola aqui e vai proteger. O Denilson vem por trás aqui e o cara faz assim, ó. Puff. Na cara dele. O Denilson. Ô, mano, que isso? Que é Diadema, mano. O Denilson falou no mundo. Eu falei, ô, Denilson, e aí, mano? Ô, Sussão. Ei, mano, não esquenta não. Deixa comigo. A próxima é comigo, truta. Aí falei pro cara. Falei, irmão, pegar na bola, vou te arrebentar. Não, vou te arrebentar. Não, Sussão. Não, não. Não o quê, Denilson? Não tem nada de não. Aí ele já veio o Dex. É isso mesmo, Sussão. É com nós. Nós vamos pegar. Falei, aí demorou. Denilson, não precisa disso. Denilson, cala a boca você também. Fica quieto. Já tomou o tapar na cara. Tá chorando aí. Fica chorando aí, truta. O jogo rolou. O cara não pegou mais na bola. Cadê? Não foi na minha não, velho. Você ia tomar. Pelo contrário, você ia tomar. Aí ele falou, não, não. Falei, mas esquenta não, parceiro. Isso aí é coisa do jogo. Faz o que acontece lá no jogo lá. E depois tinha uma festa. Vamos curtir a nossa festa aí e tal. Isso e aquilo. Aí depois do jogo, ele tava com uma menininha lá. E o caramba. E tal, umas menininhas lá. Falei, Denilson. Diadema é bom, hein, meu? Menininha aqui, né? Pena que você toma tapa na cara, você não tem moral. Os caras começaram a dar risada dele. Nem que as meninas não tem moral aqui, mano. Fica tomando tapa na cara. Caralho, Denilson, foi desmoralizado na sua quebrada que ele tanto fala. Denilson, você sabe que é verdade. Se você mentir, aí tem o Dexter, tem o Cafu, tem toda essa rapaziada aí pra contar essa história. Então você passa o pano pra ele até hoje, então. Pira e mexe. Só eu tenho que passar pano pro Denilson, né? Até hoje, anotando aí quanta saudade você já deu. Tá tudo, tá tudo. Tá tudo anotadinho. Na melhor hora, eu pego ele. Na melhor hora, quando eu precisar. Denilson, você lembra das paradas lá atrás? Enfim, me ajuda que o negócio tá louco. Tanto ele quanto o Sobis, né? Eles falam que na época lá do Betis, porra, você dá uma bicol mulherada, que eles são presença e o caralho. É verdade ou é mais garganta dos caras? Branquinho Sobis, né? Lemãozinho, olho verde, né? Então ele tinha... Mas é, ele chegou amarrado lá também, né? Ele não fazia muita coisa. O Denilson era solteiro. Denilson comia a Espanha toda. Mas o Sobis, o Sobis já chegou lá com a namorada, né? Então já meio casadinho. O Sobis era mais tranquilinho. O Sobis tem mais pinta do que você, que o Denilson assim, né? Ó, o Sobis é mais bonitinho. Lemãozinho, olho verde. Carinha de príncipe e tal. Claro, claro. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Imagina se o mundo fosse só dos bonitos. Também ia ser foda. Ou só dos feios. Também não ia dar, né? Pois é, mas essas horas valem mais a lata ou a lábia? A gente tem umas ideias pra trocar, né? Deixar a gente conversar dois minutos. A gente é da rua. Nasceu na favela, né? Deixar a gente conversar dois minutos. A gente conta umas histórias tristes aí. Fica fácil, hein, mano? E também se mostrar a bengala do Kid também é uma vantagem, né? Aí é só nos finalmente, né? Aí... Mas não adianta ter e não dar a trabalhada direito, né? Não, tem que saber usar, né? Chegar lá e falar na Espanha lá. Vocês já aprovaram rocambole de chocolate? Rocambole de chocolate? Mano, eu era meio que solteiro. Um pouco solteiro lá, né, mano? Eu não era casado, mas... Pá, fiz algumas coisas na hora. Qual fase que você se sentiu mais importante? No Santos, que foi pra seleção, tal e o caralho? Ou no Betis, que era uma projeção internacional, o clube da Liga Espanhola? Ou no Palmeiras, que você foi campeão da Copa do Brasil? Eu tive três fases na minha carreira. Quando eu era muito jovem, eu lembro que tinha Nelson Bertolazzi, era um atacante que jogou no Rio Branco, já era experiente já, e ele falava isso. A melhor fase do jogador de futebol é quando ele se sente jogador de futebol. Isso lá com 28, 30, 31 anos, que foi a minha época do Palmeiras. Mas no Santos, eu tive três fases por quê? Porque no Santos em 96 eu cheguei, foi o momento de adaptação. Primeiro ano eu não joguei legal, não foi legal. E aí eu me adaptei e joguei legal em 97, 98, 99 foi uma fase boa, foi quando eu fui pra Roma. Então, jogos que eu fazia gols importantes, seleção, e foi quando eu fui embora. No Roma eu cheguei, joguei legal, joguei, mas não me sentia um jogador top, importante. Até porque tinha Cafu, tinha Aldair, tinha Antônio Carlos, tinha Totti, tinha Montella. Entre todos aqueles atacantes que eu te falei, eu não comentei, Vicenço Montella, que é um italiano baixinho, hoje ele treinador. Jogava pra cacete, jogava muito, fazia muitos gols. Então, tinha todos esses caras. Candelar, tinha acabado de ser campeão do mundo com a França também, Vicente Candelar. Então, esses caras eram os tops, a gente era meio que baixo escalão. Os tops eram esses caras. Então, eu não me sentia assim um jogador de futebol. Um dos caras do time, né? Os feras do time. Sim. Agora, quando eu fui pro Betis, eu já fui com 25 anos, e eu já saí de um time grande. Do Roma, campeão italiano, campeão da Supercopa. Fui pro Betis, um time bom, mas não um time grande, sim um time mediano. Então, eu já fui ali sendo... É um dos picos. É isso aí, o cara, sabe? Tinha ali o Denilson, tinha o Joaquim, que era a seleção espanhola, e peguei esse rótulo também de um dos tops, ó. Aqui eu sou. E já cheguei sendo o capitão do time. Ali eu já comecei a me sentir um jogador importante. Ganhamos a Copa do Rei, classificou o time pra Champions League, depois fui pra Dubai, e depois a minha volta pro Palmeiras com 31 anos. Que foi onde você se sentiu mais importante pro time? Foi, porque você viu ali a foto que a gente tem. Coloquei na parede. Não éramos um time de grandes estrelas. Naquela época tinha Santos, Corinthians e São Paulo muito na nossa frente. Praticamente a quarta força, não digo... Não, essa fase do Palmeiras era o osso, né? Era uma fase ruim. Era uma fase ruim porque não tinha muito dinheiro pra contratar. Enquanto Santos tinha Neymar, tinha Ganso, tinha aquela época, aquela molecada boa. O São Paulo cheio do dinheiro e o Corinthians também com o Ronaldo. Então, acho que o Palmeiras era um time não como hoje. Hoje o Palmeiras é o primeiro. E volto aquele negócio que eu falei pra você, que eu fui... Eu era muito determinado, sabe? Eu cheguei no Palmeiras muito desconfiado. As pessoas achavam que a minha volta pro Brasil, depois de 10 anos... Eu cheguei em 2009, mas só fui jogar em 2010. Eu cheguei em maio de 2009 e eu fiquei em maio de 2009 até dezembro de 2009. Eu treinava no Barueri, segunda a sábado de manhã, e jogava com os meus amigos aqui sábado à tarde. A minha determinação era tanta que meus amigos falaram, Marcos, você não precisa disso. Você já tá há 10 anos fora, você já jogou, cara. Você não precisa disso. Falei, não, não, não. Eu quero mostrar pra essas pessoas porque quando eu cheguei, fui no Palmeiras, fui no Santos, fui no Corinthians, fui no Figueirense, fui no Grêmio, fui no Inter, fui em todos os times do Brasil, fui oferecido. Ninguém me queria. Ah, não. O Marcos tá muito tempo fora. A gente não sabe como o Marcos tá, se ele vai aguentar o ritmo do futebol brasileiro. Eu, com 31 anos, falava, puta, mano, eu tenho que mostrar pra essas pessoas que elas estão erradas, que eu quero, que eu vou. E aí, chegou em 2010, Campeonato Paulista, o Barueri brigou com a Prefeitura de Barueri. Mudaram pra Presidente Prudente. Mano, eu falei, o que que eu vou fazer lá? Puta que pariu. Aí, no começo, eu falei, não, gente, eu não posso ir, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí veio aquele negócio, meu empresário chegou, você tá aqui todos esses meses treinando sem jogar. Agora que você vai ter a possibilidade de você jogar e mostrar pra todos esses clubes e pra essas pessoas dos clubes que você tinha a condição de estar jogando e eles não quiseram, agora que você tem essa oportunidade de mostrar pros caras, você não vai? Aí eu fui desafiado, eu falei, porra, mano, ele tem razão. Fui pra Prudente. Aí meus amigos, porra, você vai fazer o quê? Prudente. Falei, não esquenta, não. Três meses eu tô de volta num time grande aqui. É o que dura o Campeonato Paulista, três meses. E pros clubes interiores, o Campeonato Paulista, tem a chance de ir pro Clube Grande. É isso aí. Bati no Grêmio Prudente. Pomo, pombo jogando, comecei a fazer gol. Comecei a jogar bem. O time foi pra semifinal do Campeonato Paulista. Perdemos pro Santo André, porque eles jogavam pra mim no empate. Eu fui escolhido o melhor volante da minha posição, jogando no Grêmio Prudente. O Palmeiras veio e me comprou. Aí na primeira entrevista, teve um repórter que perguntou, pô, Marcos, você não acha que tá muito velho pra jogar num time grande? Posso ter uma idade avançada, que é 31 anos, vou fazer 32, mas pode ter certeza que eu aguento e sou um cara muito determinado e vou dar meu máximo aqui. E não deu outra, cara. Não deu outra aqui. Joguei. 2011, fui escolhido um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. 2010 também. Do Campeonato Paulista também. Da Copa do Brasil eu fui eleito o melhor jogador do Campeonato. Isso com 36 anos. Com 31 eles achavam que eu tava velho. E com 36 eu tava sendo escolhido o melhor jogador da competição da Copa do Brasil. Provei pra essas pessoas que elas estavam erradas. Mandou um belo chupa. O título da Copa do Brasil foi o mais importante da sua carreira porque você ganhou o Scudetto, você ganhou os outros títulos aí também. Foram títulos importantes, mas o da Copa do Brasil foi importante pelo simples fato de eu ser o capitão do time. O cara que levantou a taça, sabe? Não, e também assim, essa época do Palmeiras tava osso. Tanto é que o Palmeiras depois caiu, no mesmo ano. Tava foda. Eu falei, pô, no técnico. Só saía gol nas suas cobranças de falta, mano. Era tipo 80% gol do Palmeiras, só saía. Se você não tivesse no time... Podia tudo. Eu tinha muitos gols no Palmeiras, muitas partidas que a gente ganhava em decorrente da bola parada. E eu não falo que foi por causa minha que ganhamos a Copa do Brasil. Porque pra eu fazer o gol de falta tinha que alguém sofrer a falta. Um grupo é isso aí. Não dá pra você fazer nada sozinho. E tinha que alguém fazer o gol. Então o Betinho, maior, maior, maior... O Betinho tava lá. O Betinho tava lá. Maior que a Sussão. Fez o gol. O Betinho tava lá no momento certo, na hora certa, que fazia o gol de empate no jogo do Curitiba, pra gente ser campeão. Depois fodeu, mano. Depois fodeu, então assim... Ficou com jogadores machucados. Eu, principalmente, eu fiquei muito tempo machucado. Voltei antes. Era pra me voltar com 45 dias. Eu voltei com 25. Depois de 5 jogos, meu joelho foi pro Vinagre. E outras, né, meu? Depois dessa Copa do Brasil, fizemos algumas coisas. Foram legais. O quê, por exemplo? Festas. Deu uma relaxada, começou a fazer balada. Deu uma relaxada. Achava que iríamos ganhar a qualquer momento, porque ganhamos a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro, eu sempre digo, é um dos campeonatos mais fortes do mundo, porque você joga contra o Corinthians hoje, amanhã você joga contra o São Paulo, depois tem o Inter, depois tem o Flamengo. Ou seja, imagine quantos times grandes tem no Brasil. Todos, quase. E mesmo os que tão lá embaixo, já tá naquela época de quase cair, os caras se matam e ganham. Se matam e ganham. Então caiu mais pelo relaxamento pós-título. Relaxamento pós-título. Esse foi o nosso maior defeito. Última pergunta pra você aqui, Assunção. O que mandaram, ó? Galera, minha pergunta aí pro Marcos Assunção é se ele quis sair do Palmeiras em 2012 e ele foi parar no Santos, ou se não quiseram renovar com ele. Essa é a minha pergunta, né? Porque fica aquela dúvida se ele queria ou não jogar Série B. E é isso, galera. Valeu dos seus pedidos. Ganhamos a Copa do Brasil? Tá o Tironi e o Frizo. Marcos, queremos renovar seu contrato. Tironi, Frizo, meu joelho direito tá estourado. Eu não tô aguentando subir a escada da minha casa. Eu preciso operar o meu joelho. Não, mas vamos renovar. Mesmo você operando. Falta de respeito seria com o clube, com vocês e com a torcida. Eu renovar um contrato, operar e ficar lá. 50 dias recebendo contrato renovado, de boa, sem jogar e sem treinar. Falei, não quero. Quero renovar depois que eu estiver jogando. Ah, mas você vai assinar com qualquer outro clube. Eu cheguei pra ele e falei, que é a minha casa. Pode vir qualquer time. Tive oferta, viu? Tive oferta do Corinthians. E eu falei, não, não quero porque eu tô bem aqui no Palmeiras. Operei meu joelho. Era pra voltar em 45 dias. Com 25 dias o time tava mal. O Felipão saiu. Vem o Tironi, o doutor e o Narciso, que antes era da base e assumiu o interinamento. Precisamos de você. Eu deitado na maca. Não tinha feito nenhum tipo de fortalecimento. Não tinha feito nenhum tipo de treinamento. E eu cheguei pro Tironi e falei, Tironi, como? São 45 dias pra me voltar. Hoje fazem 25 dias. Não, a gente precisa de você. A gente precisa do líder. A gente precisa do capitão. A gente precisa do jogador com você de bola parada. Que a gente não tem mais isso e aquilo. Aí tava o Rosan, que era fisioterapeuta na época. Marcos, sua perna tá atrofiada. Você não tem força na perna. Se você for jogar, você vai estourar o seu joelho. Doutor, e aí? Não, a operação foi boa. Agora é com fisioterapeuta. E o fisioterapeuta falou isso pra mim. E o Tironi, o Narciso do lado. Eu preciso de você. Como é que vamos fazer? Vai dar algum problema se eu voltar? A Rosan falou, vai dar o problema que... Você vai jogar um jogo, dois jogos, seis jogos. Vai estourar de novo. Vai dar problema na sua cartilagem. Vai estourar seu joelho todo porque você não tem força na perna. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vambora. Levantei isso numa sexta-feira Tô lá. Fui, joguei. Joguei setenta minutos. No outro jogo, fomos jogar contra o Figueirense. Eu fiz gol. Deu dois passes pra gol. Achei que eu tava fudido. Tava bem. O joelhão tá da hora. No outro jogo, jogamos contra a Ponte Preta no Paquembu. Dois a zero. Eu fiz gol. Fomos jogar contra o Botafogo. Eu dei passes pra gol. Jogamos contra o Cruzeiro. Se eu não me engano, acho que empatamos. Joguei bem também. No sexto jogo, meu joelho, puf, inchou. Aí começou o sofrimento. Começou o sofrimento porque a cada inchada vinha uma agulha desse tamanho, se metia no meu joelho e puxava e tirava o líquido. Secou. Tá zerado. Vai pro jogo. No outro jogo, na outra semana, o que que fazia? Ao invés de puxar, infiltrava pra jogar. Foram quatro meses assim, toda semana. Toda semana, infiltrando ou sacando o líquido do joelho. Chegou no final do ano, o time baixou, caiu. Tironi, vamos renovar. Quero ficar no Palmeiras. Eu quero encerrar minha carreira aqui no Palmeiras. Ainda bem que o teu programa tem muita gente que vê que até hoje tem gente que fala que eu saí por dinheiro. Eu fui pro Santos ganhando 60 mil a menos do que me dava no Palmeiras. Vou explicar pra você já o porquê. Tironi, quero renovar. Não, Marcos, sabe o que que é? É que vão vir jogadores melhores que você. Para falar assim na lata mesmo. Falou na minha cara. Falei, Tironi, vou falar uma coisa pra você. Pode vir jogador igual, mas melhor que eu. Você não vai achar em termos de grupo, em termos de treinamento, em termos de pessoa e em termos de honestidade igual eu fui com você porque você queria renovar comigo quando nós ganhamos a Copa do Brasil e eu não quis porque eu queria operar meu joelho. E quando você precisou de mim, eu saí, com 25 dias era pra me voltar com 45, eu saí com 25 dias e fui treinar e fui jogar. Então se eu tô com problema nesse joelho aqui hoje é porque eu fui firmeza com você e com vocês. Não, Marcos, mas tá vindo dois jogadores que batem falta melhor que você. Quem que era? Ayrton, o que fez o gol contra nós no Curitiba, na final. E o Souza, que tinha jogado no Palmeiras já antes, o Ruivinho. E o Souza, o Ruivinho, era melhor que você batendo falta? E o Ayrton. E o Ayrton? Isso, palavras do Tironi. Lá atrás, quando ele queria renovar meu contrato, ele não tinha que falar com ninguém, ele queria renovar. Depois chegou, não, é que eu tenho que falar com pessoas e isso e aquilo. Enfim, começou o ano, uma semana eu sem contrato, continuei indo no Palmeiras do CT. Chegou um final de semana, um domingo, eu estava junto com meu filho e minha filha num restaurante Alphaville. Meu telefone toca, era o Eli, meu empresário. Marcos, a mando do Tironi, o César Sampaio me ligou, falou que a partir de amanhã você não precisa mais ir no Palmeiras. Uma falta de respeito, mas eu tenho problema no meu joelho até hoje por causa dessas infiltrações que eu tomei, sabe? Eu fui pro Santos, a hora que eu dei entrevista, que eu fiz uma roda de imprensa pra falar que eu tava saindo do Palmeiras, depois que terminou essa roda de imprensa, o presidente do Santos, Marcos, não tem problema, eles não te querem aí, vem pra cá que a gente te quer. Presidente, mas eu tô com problema, não tem problema, vem pra cá que a gente vai melhorar o teu joelho. No entanto que fui pra lá e não melhorei meu joelho. Não joguei o ano 2013, não joguei. Fui pro Santos, fiz porra nenhuma, não fiz gol, não fiz o que a torcida, a diretoria, as pessoas gostariam que eu fizesse, não consegui fazer. Por que? Eu treinava uma semana, na outra semana eu tava no departamento médico porque meu joelho tava estourado. Então tá explicado, foi o Tironi que mandou-se embora. Foi, foi porque ele era o presidente. Só que depois de um tempo, eu lá no Santos, me chamou no escritório dele. Não, Marcos, vem cá. Mas por que, Tironi? Não, vem cá, quero conversar com você. Eu fui, educadamente fui. Ele pegou o telefone, aí ele ligou pro Maurício. O Maurício era o vice-presidente e falou, não, ele é o presidente. Pô, por que vocês não contratam o Marcos? Trazem ele de volta. Pô, é um cara excelente profissional, é um cara do bem, é um cara que sempre se portou bem com o Palmeiras. Aí eu fiz a pergunta pra ele. Eu falei, quando o senhor tava lá, o senhor não quis renovar o contrato comigo? Agora o senhor tá ligando pra um cara pra falar que eu fui o cara, que eu era da hora, que eu era gente boa, que eu trabalhava bem? Se o senhor, na época... Aí era muito simples. O cara falava, por que você não renovou com ele então? Se ele era tudo isso? Por que você não renovou se tá querendo que ele venha pra cá agora? Eu não achei legal. Você ainda foi trobar ele? Educação, cara. Então, pra muitos torcedores aí que vai ver esse programa... Sim. Então, a maioria, a maioria dos torcedores palmeirenses tem uma gratidão, um respeito enorme pra vocês. Mas tem uma menoria que ainda tem isso, de que eu saí pro Santos mercenário pra ganhar mais. Então, eu falo aqui no programa de vocês, eu fui pro Santos pra ganhar 60 mil mensais, menos que o Palmeiras me dava. Mas aqui tem um homem, tem um cara de caráter, tem um cara honesto, tem um cara que se falar uma coisa pra você uma vez, essa coisa vai durar o resto da vida. Eu não tenho duas palavras. Minha palavra é reta e não faz curva. O que foi mais emocionante? Acertar um cruzamento pro Betinho ou acertar um cruzado no Mago? Cruzamento pro Betinho. Em um clássico contra o Corinthians, uma vez você fez o gol e saiu fazendo a camisa do professor Raimundo, você fez assim. Depois eu mostro pra vocês, eu tenho a camisa até hoje, você viu aí, né? Eu vi aqui, professor Raimundo. O Chico Anísio tinha falecido nesse jogo, o Palmeiras fez uma homenagem pra ele com todos os personagens. E eu acho que, por ser o mais velho do grupo, me deram a camisa do professor Raimundo. No replay de câmera lenta parece que ele fala e o Corinthians, ó? Não, não, jamais. Eu fui um cara que na minha vida profissional, na minha vida pessoal, sou um cara que eu respeito muito. Todas as instituições? Todas as instituições, todas as pessoas, independente de elas terem algo ou não, acho que na nossa vida, o que minha mãe e meu pai me ensinou foi ter respeito pelas pessoas. Muito bem, agora seco sim ou não? Palmeiras é o melhor alíquo do Brasil? Sim. Favorito pra Libertadores? Também. Os dois no auge, quem foi melhor? Você ou Felipe Melo? Eu. Pra acabar, já ou jamais? Quis tomar a 10 do Valdívia? Jamais. Pensou que queria jogar nesse Palmeiras de hoje, fase atual com dinheiro e um monte de cara bom? Agora, já! Contrata eu aí! Bateu uma falta com a língua da chuteira torta? Jamais. Sempre arrumando, sempre. Parecia que tinha uma coisa no meu pé que falava, seu pé tá torto, meu. Arruma essa chuteira e essa bola não vai entrar. Então, o segredo pra você acertar o lugarzinho certinho é a língua tá reta. Tá reta, retinha. Tem que saber usar a língua retinha. Certo. Aí você acerta no ponto certo. Aí eu acerto em qualquer lugar. Acertou alguém na barreira de propósito? Jamais. Chutou tão forte que até peidou? Jamais. Já deixou algum jogador vaidoso no vestiário usar sua careca como espelho? Jamais. Recebeu proposta pra atuar no time das Brasileirinhas? Jamais. É porque eu acho, eu, acho que só a fisionomia, legal. Mas se fosse pra atuar ali eu acho que não dava conta do negócio não. Não, né? Tem que ser cara de pau. Tem que ser, o malandro tem que ser bom mesmo, viu? Aí ó, aqui nas câmeras, pra falar disso aqui já tá sendo foda. Imagine pra atuar o negócio. Então não, esquece. Deixa pro homem lá que o homem desenrola legal. Valeu, assessor do caralho, mano. Prazer, meu camarada. Valeu. Obrigado pela entrevista e esse textor mudou aí. Gostou de todas as torcidas, não só do Palmeiras e só do Flamengo. Todo mundo, é nóis. Até semana que vem com mais um BTS Brasil. Beijo, tchau. Fui.